Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal de YouTube da Razão Automóvel. Eu tenho de confessar, hoje estou particularmente bem disposto. Porquê? Porque 2019 correu-nos muito bem. Se ainda não viram os melhores momentos do canal de YouTube da Razão Automóvel, cliquem aqui e vejam todos os momentos e a diversidade de conteúdos que nós vos trouxemos em 2019. Eu não tinha ideia da quantidade de sítios, modelos, que nós visitámos em 2019 e esse vídeo vai-te mostrar muitos desses momentos. Em segundo lugar, também estou feliz porque já tinha algumas saudades de estar com vocês aqui no YouTube e depois, hoje é o dia do meu aniversário, portanto, se quiserem, deixem-me os parabéns na nossa caixa de comentários, chamem-me velho, chamem-me careca, afinal de contas é isso que têm feito os meus amigos durante o dia de hoje. Mas aquilo que nos trouxe até aqui hoje foi este BMW 118D, geração F40, o primeiro Série 1 da história com tração dianteira e hoje vamos conhecê-lo. neste vídeo. Como vocês bem sabem, fazem-nos questão de lembrar sempre que nós noticiamos o novo BMW Série 1 geração F40 no nosso website, é a geração mais criticada de sempre porque deixou de ser um verdadeiro tração traseira para passar a ser um tração dianteira fruto da adoção da plataforma FAR, que é a versão eletrificada da plataforma UKPL nesta nova geração do BMW Série 1. Resultado, não só passou a ser um tração dianteira, como em termos de proporções, também temos aqui algumas novidades. Perdeu 5mm em comprimento, ganhou 34mm em largura e 13mm em altura. É 30kg mais leve do que a geração anterior e ganhou um bocadinho de espaço, mas mesmo só um bocadinho de espaço lá na traseira, mas que faz toda a diferença, principalmente no que diz respeito à acessibilidade do interior. Em termos estéticos, eu confesso que não sou um grande amante do design do novo BMW Série 1, mas com este pack M, que custa cerca de 3.000€, faz toda a diferença no seu exterior, mas não só. Temos este para-choques bem mais agressivo, temos uns faróis BMW LED, que conseguem transformar praticamente a noite em dia, temos umas antes 19 polegadas e lá na traseira temos um para-choques com uma espécie de extrator de ar e temos também, por mais 189€, um defletor de ar que faz muito pela estética deste BMW Série 1. Mas estes 3.000€ não são só para inglês ver, não é só estético. Temos também uma suspensão desportiva, uma direção adaptativa desportiva e lá no interior temos mais algumas novidades graças a este pack. Quanto a mim, é obrigatório no BMW Série 1. Que bem que se está no interior desta geração F40 do BMW Série 1. Face à geração F1, é uma evolução tremenda. Passámos a ter um verdadeiro sistema de infotainment de última geração, geração 7.0 da BMW, temos dois ecrãs com 10,25 polegadas. Um aqui custa 1650€ e outro que é de série e que também tem 10,5 polegadas e que nos dá todas as informações que nós necessitamos durante a condução. Lá fora já vos tinha falado do pack M, pois bem, ele também faz muito pelo interior do BMW Série 1. Nomeadamente graças a estes bancos fantásticos que parecem quase baquês e que oferecem um ótimo apoio e um ótimo conforto. Mas não é só isso que este pack dá ao interior do novo BMW Série 1. Dá-lhe também um volante desportivo aqui com a assinatura M, dá-lhe também uma pedaleira em alumínio e o resultado é que temos o interior bem mais interessante. Relativamente a outros opcionais, porque esta unidade que eu estou a testar custa mais de 50.000€ e o preço base da versão 118D são 39.000€. Onde é que nós vamos encontrar os restantes valores? Vamos encontrar, por exemplo, no sistema Keyless de entrada, custa 430€. Vamos buscar os vidros fumados, custam mais de 300€. Vamos buscar a cor azul, bastante interessante, custa mais de 500€. Ao spoiler de que já vos falei, custa mais de 180€. Enfim, vamos chamando também este sistema de infotaino, que custa mais de 1.600€. Chegamos ao final e ficamos com uma conta bastante interessante. Sinceramente, se querem a minha opinião, e depois já vou falar do motor, a versão 116D custa a partir de 30.500€, tem 116cv, e não é assim tão distinta deste motor de 150cv. Portanto, esta decalage de mais de 8.000€, sinceramente, eu preferia colocá-lo em equipamento do que neste motor de 4 cilindros, que é muito competente, mas faz só 116D, não oferece assim tanto mais. Mas continuando a falar do interior deste BMW, temos também aqui um sistema de carregamento por indução, custa mais cerca de 330€. Temos aqui uma entrada USB, e aqui atrás, nos bancos traseiros, também temos mais duas entradas USB, mas mais recentes, de Type-C. Relativamente ao espaço lá atrás, graças à adoção desta nova plataforma FAR, ganhamos um bocadinho de espaço para a cabeça, cerca de 13mm, e ganhamos 33mm para as pernas. Quem viaja lá atrás, viaja com bastante conforto. Ainda que, face à geração anterior, as cotas de habitabilidade não tenham crescido assim tanto, a verdade é que lá atrás viaja-se bem melhor, e o acesso melhorou imenso. Se vocês conhecem o anterior BMW Série 1, geração F20, sabem que para colocar os pés dentro do habitáculo, não era propriamente fácil. E neste, porque temos uma entrada um bocadinho mais ampla, fruto desta nova plataforma, conseguimos aceder aos lugares traseiros com maior facilidade. Quando, ainda um bocadinho mais, temos também uma mala com uma melhor acessibilidade, e com mais espaço para nós levarmos a tralha do cotidiano. Temos agora 380 litros de capacidade, o que é mais que suficiente para um compacto familiar. Não é uma mala muito grande, mas é suficientemente grande para aquilo que são as aspirações deste BMW Série 1. Mas se querem verdadeiramente saber todos os extras que estão nesta unidade, nada como irem à descrição deste vídeo, irem até o site da Razão Automóvel para ver a lista completa de equipamento, e o preço exato de cada um dos opcionais. Agora falando um bocadinho da concorrência, face-se, nomeadamente, ao Mercedes-Benz Classe A e ao Audi A3, onde é que se posiciona este BMW Série 1. Quanto a mim, pode não ter um aspecto tão impactante como o Mercedes-Benz Classe A, porque não temos, por exemplo, as entradas retroiluminadas de ar, temos um aspecto aqui um bocadinho mais sóbrio no BMW Série 1, mas a qualidade de montagem e a qualidade perceptível todo o interior está uns furos acima. Relativamente ao Audi A3, é um modelo que já tem muitos anos de mercado e que não pode nada em termos de interior, ou pelo menos de aspecto, face a este BMW Série 1. Já em termos de rigor de montagem e qualidades materiais, fazem um jogo muito igual. Era tudo o que eu tinha para vos dizer sobre o interior deste BMW Série 1, portanto, vamos para a estrada e vamos lá ver o que é que vale este tração dianteira face à geração F20, que agora sou funções. Afinal de contas, é essa a resposta que muitos de vocês querem obter. Agora que já conhecemos o novo BMW Série 1 por dentro e também por fora, chegou a altura de respondermos finalmente àquela que eu considero ser a mãe de todas as questões. Será que em estrada esta geração F40, melhor do que a sua antecessora, a geração F20? É isso que nós vamos tentar descobrir nos próximos minutos. Pois bem, vamos começar pela análise daquilo que mais importa num familiar compacto, o conforto. Apesar desta unidade estar equipada com agentes 19 polegadas e com suspensões desportivas, o conforto continua a estar no excelente plano. É bem melhor do que a geração F20, que por vezes tinha uma suspensão seca em piso mais degradado. Mesmo nesta versão com pneus de baixo perfil e com a tal suspensão desportiva, nunca sentimos a suspensão seca e a forma como ele consegue digerir todas as imperfeições do asfalto é bastante boa. Mas para que este teste não seja uma sucessão de elogios ao conforto do novo BMW Série 1, vou confrontá-lo diretamente com a sua concorrência mais direta, nomeadamente com o Audi A3 e também com o Mercedes-Benz Cláss A. Pois bem, entre estes dois modelos eu coloco o novo BMW Série 1 exatamente no meio dos dois. Não é tão confortável como o Audi A3, que apesar de já ser um modelo em fim de vida e que muito provavelmente vai conhecer uma nova geração já em 2020, continua a ser um modelo muito bem conseguido do ponto de vista do conforto. Já o Mercedes-Benz Cláss A, apesar de também ser um modelo bastante confortável, acho que não faz, pelo menos com suspensões desportivas e também com jantes de 19 pulgadas, um trabalho tão bom como faz este BMW Série 1. Já relativamente ao conforto acústico, também está esta geração F40, um passo à frente da geração F50. Reparem que lá à frente eu tenho um motor de 4 cilindros diesel e praticamente é imperceptível o trabalhar desta unidade com 150 cavalos e 350 Nm de binário máximo. Portanto, mesmo deste ponto de vista, o trabalho desempenhado pelos engenheiros da BMW foi muito bem conseguido. Aproveitando que estou num modo mais relaxado, vou falar-vos dos consumos. Eu estou num modo Eco Pro e é um modo que até está bem calibrado, não promove excessivamente os consumos, fruto também da elasticidade desta unidade, que mesmo a baixa rotação continua a ter muita disponibilidade e face a isto eu consigo consumos ou consegui consumos de 6,1 a 6,3 litros ao 100 nos cerca de 300 km que eu já percorri com esta unidade. Isto naturalmente sem me preocupar excessivamente com os consumos. Vocês quiserem ter uma condição mesmo muito regrada, poderão conseguir entrar na casa dos 5 litros, mas numa condição despreocupada é isto que podem esperar desta unidade de 4 cilindros com 2 litros de capacidade, a 118D. Aproveitando para fazer mais uma comparação, eu já conduzi a versão 116D e se vocês não procuram uma condição muito dinâmica, confesso que não vale a pena optarem por esta versão 118 que acresce cerca de mais 8.500€ face à motorização 116D que tem também 116cv e não vale a pena estarem por 34cv a despender de tanto valor. Portanto, numa condição mais relaxada, acho que a melhor motorização de todas é sem dúvida nenhuma a 116D. Muito bem, já vimos do ponto de vista do conforto o trabalho que a BMW fez nesta geração F40 foi muito bem conseguida. Portanto, resta-nos ligar o modo Sport e ver naquilo que mais interessa aos clientes da BMW e que procuram um BMW Série 1 se numa condição mais empenhada ele continua a ser a máquina que sempre nos habituou. No modo Sport notamos logo a caixa automática de 8 velocidades custa cerca de 150€ é uma opcional bastante barato notamos que ela muda mais tarde de relação e que está bem mais reativa. É uma caixa muito bem escalonada e bastante rápida portanto, eu acho que não há dúvidas esta caixa deve ser a caixa que vocês devem escolher. Quanto ao motor bem, quando nós aumentamos um bocadinho o ritmo notamos aqui a diferença dos 34 cavalos a mais mas principalmente dos 80 Nm adicionais de binário que temos face à versão 116D. Mas vamos falar do chassi. À frente temos suspensões McPherson e atrás temos suspensões Multilink. Tenho a primeira curva aqui à minha frente atiro esta plataforma far para a curva e sou surpreendido com uma acutilância dinâmica mesmo à BMW. Era exatamente isto que eu esperava. Temos uma frente muito bem plantada que vai exatamente para onde nós queremos. Temos um chassi muito bem resolvido com pouco rolamento e com uma direção bastante direta que nos transmite exatamente aquilo que nós queremos saber. quais é que são os índices de aderência do eixo dianteiro. Esta estrada é uma estrada que promove uma condução mais rápida. São curvas bastante longas. Temos de ser sinceros. Numa estrada um bocadinho mais de montanha a tração traseira faria diferença. Principalmente até naqueles dias em que chove e que temos umas rotundas que convidam a desligar todas as ajudas e a adotar uma condução mais acrobática. Mas sejamos sinceros. quantas pessoas ou quantos utilizadores é que exploram assim o BMW Série 1? Muito poucos. E aquilo que importa verdadeiramente é quando nós chegamos a uma estrada um bocadinho mais revirada e queremos andar um bocadinho mais depressa esta geração F40 comporta-se muito bem responde à altura e oferece níveis de confiança mesmo muito satisfatórios. Quanto a números desta motorização é que a versão 118D fiquem a saber que consegue cumprir o 0x100 em apenas 8,1 segundos e supera os 200 km por hora de velocidade máxima. Já a versão 116D que é grande rival desta motorização diesel dentro da gama BMW Série 1 consegue acelerar do 0x100 em pouco mais de 10 segundos portanto estamos a falar do diferencial de 2 segundos que é significativo numa condução desportiva. Quando abrandamos o ritmo e passamos para o modo conforto é aquilo que nós esperamos de um familiar compacto. É um carro confortável bem sonorizado transmite bastante solidez a quem vai cá dentro afinal de contas estamos a falar de um carro de 50 mil euros e aproveitando que estou a falar do valor de 50 mil euros é muito e já agora digam-me o que é que vocês com 50 mil euros compravam? Compravam este carro ou compravam outro carro? Porque 50 mil euros dá para muita coisa mas deixem também a esse respeito dizer-vos uma coisa o PVP de 50 mil euros diz muito mas não diz tudo porque imaginando por exemplo uma modalidade de renting 50 mil euros parece muito mas a renda de um carro deste valor pode inclusivamente ser mais baixa do que num carro com PVP mais baixo porquê? Porque no final do contrato o valor residual de um carro destes é sempre superior a um de um carro generalista portanto num caso de um renting podem ser surpreendidos e a renda de um carro destes ser mais baixa do que por exemplo de um modelo cujo o PVP é mais baixo confuso enfim são as regras do mercado e naturalmente o valor residual no que diz respeito a renting tem uma palavra muito grande a dizer portanto não vamos ficar apenas pela análise dos 50 mil euros dos 51 mil euros e também sabemos que quando chegamos à altura de negociar com o stand nós conseguimos por vezes descontos muito apetecíveis mas independentemente disto que eu vos disse deixem-me na caixa de comentários qual era a vossa opção se eu vos desse 50 mil euros para gastarem num modelo premium de segmento C e por favor não me digam ah eu comprava o Hyundai i30N ou comprava o Honda Civic Type R ou comprava o Seat Leon Cupra porque afinal de contas quem está à procura de um familiar de segmento C com uma motorização diesel não está à procura de performance está à procura de um carro com consumos moderados e de uma marca premium portanto vamos restringir a escolha a este universo digam-me aquilo que vocês escolhiam muito bem lançado este desafio é a altura de me despedir de vocês não sei antes fazer as considerações finais sobre este modelo respondem diretamente à mãe de todas as questões será esta geração F40 melhor do que a geração F20 quanto a mim é sem dúvida nenhuma apesar de não ter tração traseira mas isso não define o BMW Série 1 o BMW Série 1 é sobre rigor de construção agora também é sobre conforto e continua a ser sobre diversão ao volante apesar desta ser uma versão de tração dianteira continua a ter um comportamento dinâmico muito satisfatório e eu saio deste ensaio com um sorriso nos lábios e bastante impressionado com aquilo que a BMW fez nesta nova geração quanto ao preço vocês têm a versão de 116 cavalos a 116D que começa nos 30.500 euros que parece-me uma oferta muito mais equilibrada do que esta versão 118D que começa nos 39.000 euros esta versão que eu estou a conduzir tem mais 10.000 euros em extras como eu já vos disse e um deles é praticamente obrigatório que é o Pac-M que dá este aspecto e dá também este interior aqui ao nosso BMW Série 1 sem ele parece-me um carro bastante anónimo mais anónimo do que a anterior geração do BMW Série 1 ainda que no que diz respeito a design Medal Série 1 nunca tenha sido um modelo verdadeiramente do meu agrado a primeira geração F20 tinha parecia olheiras a segunda melhorou a versão facelift melhorou imenso a dianteira do carro e agora temos esta geração F40 que tem aquela grelha duplo rim gigantesca à frente e precisa muito deste Pac-M para conseguir dar algum ânimo à carroçaria de resto é um modelo confortável com bons motores com um satisfatório nível de equipamento afinal estamos a falar de um carro primo e já sabemos que os extras se fazem pagar mas que batem todas aquelas que são as balizas importantes num carro deste segmento quanto a mim é a altura de me despedir já tinha saudades de estar com vocês aqui no nosso canal de Youtube espero que tenham um 2020 fantástico e claro que subscrevam o nosso canal é muito importante que o façam é uma coisa que demora 5 segundos e que faz muita diferença para nós em 2020 continuarmos a trazer aqui ao nosso canal de Youtube e também ao website os melhores conteúdos que vocês podem consumir naquilo que diz respeito a automóveis na internet quanto a mim é a altura de me despedir obrigado por terem estado desse lado um grande abraço e até à próxima e até à próxima